Imagina realizar o sonho de ser jogador de futebol, mas não saber qual a sensação de ganhar um título sequer. Juntamos em um mesmo time os melhores jogadores que nunca ergueram uma taça. Será que juntos seriam campeões? No gol, o titular da seleção é inglesa. Já com 30 anos, Pickford chegou muito perto, mas nunca ganhou um campeonato. Nas laterais, temos um Emerson Royal pela direita, porque bom, o Tottenham não ajuda. E na esquerda, um Leighton Baines, que fez a carreira no Everton que também não tem ajudado nos últimos anos. Na zaga, temos o zagueiraço brasileiro Bremen. 27 anos e mesmo estando na Juve, nunca comemorou um título. Assim como o Eric Daher. Não só morreu no nome, mas morreu também em título. Não conquistou nenhum. Mais uma vez, impactado pela zika do Tottenham e levou ela para o bairro. Quatro meio-campistas. Na volância, temos o zikado Bern Schneider. Inacreditável. Vice da Bundesliga, vice da Pokal, vice da Champions, o cara era muito azarado.